Mas, senhor presidente, ontem eu falei aqui, ressaltei, continua a ressaltar e frisar a questão do cartel dos combustíveis em Itapetinga. Quero chamar a atenção de vossas excelências, falei ontem, vou reprisar aqui e vou continuar dizendo. Itapetinga hoje tem o maior valor do combustível nesta região, porque eu vou para Conquista, o combustível está mais barato. Eu vou para Itabu, não está mais barato. Eu vou para Ilhéus, está mais em conta. Eu vou para Salvador, está melhor. Eu vou para Santo Antônio de Jesus, está mais em conta. Para Sintambé, está muito melhor. O que está acontecendo? Cartelizaram aí? É um cartel? Se é cartel, essa Câmara tem que averiguar e denunciar. Porque quem está sofrendo, Pedro, é o povo de Itapetinga. É quem precisa utilizar o veículo. A comida nossa, ela anda. Ela anda através dos caminhões, ela anda através dos carros, anda através das motos. Então, tudo está ficando mais caro. A inflação está devorando o poder de compra do salário dos trabalhadores. Então, eu quero chamar a atenção dessa casa para este ponto. Amanhã é um dia importante.